De volta à Ponte Lima, hoje estamos sob o efeito da tempestade carímetro, está muita chuva e muito vento, mas nos últimos dias andámos por cá para recolher imagens desta vila, é uma das mais antigas de Portugal e é isso que vamos ver, já que sem chuva é possível apreciar a beleza da vila, que nos remete para a Idade Média, como a Ponte Romana e também Medieval, uma ponte impressionante que durante muitos anos foi a única passagem sobre o Rio Lima, esta é uma das mais antigas vilas de Portugal. A Carta de Foral, imagine-se, data de 1125 e chamava-se, a Ponte Lima chamavam na altura Terra da Ponte. Ora, este Jornal da Uma, feito em quatro localidades do país, fora dos grandes centros e das capitais de distrito, serve para trazer Portugal para dentro do Jornal da Uma e por isso começamos precisamente por esta vila, Ponte Lima, cujas gentes são muito orgulhosas da terra e desta Pérola, domingo. A mais antiga vila de Portugal, com quase 900 anos de história, tem um orgulho do tamanho da idade que tem. Ponte Lima é uma terra que gosta de si própria e em cada habitante tem um embaixador. Esta é uma terra em que os valores patrimoniais são muito apreciados. Desde logo o nosso centro histórico, que é seguramente um dos centros históricos mais bem reabilitados no país, mas naturalmente também o nosso património gastronómico, os nossos vinhos, a nossa paisagem, o nosso mundo rural. Para onde quer que se olhe, Ponte Lima tem algo a dizer. Os tempos desenharam a paisagem urbana que preservou a ponte romana e medieval que atravessa o rio Lima. É o coração da vila, sede de um concelho simbólico do Minho, a dois passos da Galiza, pelo caminho português de Santiago. O povo gosta de festas. A mais importante é a Romaria das Feiras Novas, em pleno verão, que mistura religião, folclore, fogo de artifício, gastronomia e multidões. A tradicional vaca das cordas é também cabeça de cartaz e atrai a Ponte Lima milhares de visitantes, enchendo a vila de turistas. Agora está tudo em suspenso. O verão do ano passado ainda correu bastante bem, com muito turismo nacional. A procura foi bastante boa, bastantes famílias. Agora, em outubro, a situação piorou-se bastante. Para o futuro, esperamos que as coisas se recuperem. É fácil adaptar-se à situação, não é? Nós cumprimos todas as normas de segurança e esperemos. Ponte Lima também é um local bastante pacato, bastante reservado. Por isso, as pessoas sentem seguras cá e procuram muito este turismo mais regional. E olhamos para os próximos tempos com esperança de que as coisas venham a melhorar. É também a esperança que está agora no cardápio dos restaurantes fechados. São muitas as saudades da gastronomia minhota de Ponte de Lima. Temos o arroz de sarrabulho, temos agora a lampreia, que é prato de época. Temos o bacalhau com cebolada, temos o bacalhau à casa, temos o bacalhau na brasa, temos o medalhão, a posta, o cabrito assado, que por sinal é muito bom. E depois de um arroz de sarrabulho, nada melhor que um passeio pelo Festival Internacional de Jardins, que se realiza de maio a outubro, ou até apenas aproveitar as zonas ribeirinhas. Sonhar, sonhar com o regresso à vida normal. As festas e as rumarias, que todos nós estamos desejosos que voltem novamente, é outro fator de atratividade. E, acima de tudo, esta gente hospitaleira que sabe receber é seguramente um conjunto de fatores que nos distinguem e que, obviamente, fazem desta terra uma terra diferente. Este rio já se chamou Letes, o rio do esquecimento, porque a lenda dizia que quem o atravessava perdia a lembrança. A verdade é que quem passa esta ponte sobre o rio Lima nunca mais esquece esta terra com memória.